Fala galera, beleza? Estamos aí pra mais um vídeo Galera, eu tô mostrando essa grade pra vocês aqui Eu vou tá fazendo a pintura dessa grade Ela aí tá na posição Tá em pé, essa tá de cabeça pra baixo Essa parte aqui é pra cima Coloquei ela aqui em cima dos cavaletes Coloquei uma escora por trás ali Pra ela ficar em pé Esse modelo é bem bonito Essas partes de dentro aí Vai ser amarelo E os outros tubos, as partes normais Vai ser branco Então eu vou tá fazendo agora a aplicação do Galvide Tem outra parte que tá lá em cima A gente vai ali agora pra ver Aí tem essas partes aqui Essa porta Também tem essa outra parte aqui Que é onde aquela porta Que tá meio escura Porque a sua porta tá apagada Aí forma o mesmo modelo Aquela porta lá Fica aqui dentro Cachorro de bola Valeu galera Então pessoal A gente já Aplicou aqui o O fundo galvanizado Né Esse daqui é cinza Ele não é branco Também é bom Isso é bom que rende até mais É mais grosso Que rende mais Está aplicado Aí a outra parte tá lá em cima Tá aqui em cima Eu vou subir aqui pra Mostrar pra vocês Tá aqui em cima A outra parte tá aqui Tô finalizando agora aqui Tá Depois a gente Depois eu vou fazer a aplicação Nessas chapas aqui Amarelo Tá Aí depois eu vou isolar O amarelo E pintar de branco Aí essa parte de dentro Vai ficar amarelo E as outras partes de branco Vai ficar show Então galera Aí eu já apliquei A tinta amarela Nessas partes aí Internas Nessas chapas E Eu não gravei Aplicando a tinta amarela Porque eu tô sozinho aqui Não tem como Tá Mas tá bem aplicado Tá bem pintado Nessa parte de dentro aí Agora A continuidade aqui É serviço de Esperar Um dia Né Pra essa tinta Segurar bem aí Pra eu fazer Isolar Né Tenho que isolar Essa parte de dentro Dela Né Tenho que isolar A A chapa ondulada Para É Pra pintar de branco E E ficar só a chapa Né Porque aqui ainda tá O O metalão aqui Tá amarelo Não é metalão ainda Eu vou isolar Só aqui dentro E quando pintar de branco Vai ficar só aí dentro Amarelo Os perfis aqui Vai ficar tudo branco E vai ficar show Então galera Então galera Aqui eu já comprei O jornal Pra fazer O isolamento Dessas partes Aqui Essas partes De dentro Aqui Né Isso aqui dentro Vai ser isolado Aqui É Só a parte De dentro Essa parte Aqui vai receber A tinta branca A de cá também Só a chapa Aqui que vai ser isolada Só a chapa Aqui dentro Vai ser isolada Então já comprei o jornal Aqui tem dois reais De jornal Vem um tanto bom de jornal Dois reais Eu vou tá cortando As tiras certas E fazendo Isolando Com a A fita A fita é quase da mesma Cor da tinta Aí eu vou tá fazendo Esse serviço Agora aqui Isolando ele Não sei se vai dar Pra gravar Pra mostrar pra vocês Mas Vocês tem a noção Mais ou menos Como é isso aqui Não é isso Então se liga no vídeo Aí que Vai ficar massa Então galera Aqui já tá isolado Esse lado Isso dá um trabalho Retado pra fazer Mas já está isolado Agora eu vou Virar o outro lado Fazer o mesmo processo O mesmo procedimento Isolar só a chapa Você pode ver aí Como tá isolado Ali vai ser tudo Pintado agora De branco Aí por dentro Só vai ficar A chapa amarela Sai galera Já tá isolado Bem bonitinho Então galera Concluir essa parte Aí do isolamento Isolar essa Essa chapa Pintada de amarela Concluir Isso me deu um trabalho Donado Pra fazer isso Tá aqui concluído A porta ali também Essa parte de cá Está concluído Aqui É depois de Depois de Seis horas e vinte minutos Concluir isso aqui Esse aqui Que tá lá embaixo Finalizado a pintura Agora é só fazer a remoção Desta Do isolamento E a gente vai ter Esse resultado Essa parte Amarela por baixo E o portão Todo branco Tá galera Vou tá fazendo a remoção E vou estar mostrando Pra você O resultado final Da pintura Deste portão Então galera Esse aí é o resultado final Que a gente tem Né O Nosso portão Tá aí pronto Pintado Tirei as fitas Tá meio escuro aqui Porque Fechei a janela Aqui Porque quando abre Então fica muito forte Só É isso aí galera Tá pronto O acabamento Ficou bom É isso aí galera Tirei as fitas Ali Ficou tudo bem Tudo tudo certo Portão de metalão 40-40 E os de dentro É 20-20 E a chapa Alambri Eu te cortei Aquela parte ondulada Dá 10 centímetros E meio É isso aí O portão Tá bonito Do lado de cá Ainda não tirei Tá isolado ainda Só tirar aí O papel Tirar aqui Deixa ver se dá Pra mostrar Esse aqui Pra vocês Isso aqui Galera Mais uma fita Então é isso aí Puxou Ficou bom Valeu Curte esse vídeo aí Dá aquele like Fortalece aí Vou tá publicando Mais vídeo Pra galera Valeu